Olá família, olá povo de Deus! Hoje vamos iniciar aqui no projeto Evangelizar Nossa Missão, a novena a São Sebastião. Que alegria! Serão nove dias pedindo a intercessão de São Sebastião, conhecendo um pouco de São Sebastião, da história deste santo tão querido da nossa igreja e um poderoso intercessor diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Você que vai rezar e fazer esta novena conosco, compartilha para que mais pessoas possam rezar e que possam conhecer a história de São Sebastião e poder da intercessão dele. Vamos então para o primeiro dia da nossa novena. O que é que você, meu irmão, minha irmã, que reza pelo evangelizar nossa missão, que está agora ouvindo este áudio, o que é que você quer pedir nesta novena? Fale hoje, nesta hora, aquela graça que você tanto precisa e a cada dia, conhecendo São Sebastião, nós também possamos aumentar a fé do nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Fale agora com São Sebastião neste primeiro dia da nossa novena. São Sebastião é um testemunho de fé. Ao iniciarmos hoje esta novena do glorioso São Sebastião, coloquemos-nos diante dele como um exemplo vivíssimo de fé. Ele foi cristão nos tempos do imperador Diocleciano em Roma. Viveu em tempos de perseguição. Muitos foram presos, degredados e mortos em Roma por causa de Jesus Cristo. Naqueles tempos não era fácil ser cristão. São Sebastião era capitão da guarda do imperador. Mesmo conhecendo melhor que todos o risco que ia correr, pediu para ser admitido como cristão. Passou pelo catecuminato, foi instruído sobre os compromissos da fé e recebeu conscientemente o batismo. Hoje não corremos risco por ser cristãos, não é verdade? Não somos tão perseguidos como foi São Sebastião. Entretanto, muita gente naquela época renegava a fé do seu batismo. Muitas vezes passavam para outras crenças e hoje no nosso tempo muitas pessoas passam para outras religiões. Peçamos a Deus pela intercessão do glorioso São Sebastião que a nossa fé seja robustecida, que tenhamos coragem de professá-la em todas as circunstâncias e jamais renegá-la por nenhum motivo. Hoje, neste primeiro dia, nós pedimos a graça da fé. Você está pedindo fé? Que São Sebastião interceda para que a fé no nosso coração aumente. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, que eu possa dar a minha vida, Senhor. Como Deus, Deus quer que eu dê a minha vida. E olhando o exemplo de São Sebastião, que eu nunca desista, que eu possa dar tudo a Jesus Cristo. Você quer pedir um milagre na tua saúde? Está pedindo a graça de um emprego? É a tua família que precisa? Fale mais uma vez com o glorioso São Sebastião. Peça a fé para que você possa vencer todas as dificuldades. Oh, glorioso São Sebastião, que fostes tão corajoso em viver como cristão no meio tão diverso à fé. Alcançai-nos de Deus, por Cristo, a graça de um ardente amor e a graça de uma ardente fé, uma fé corajosa e destemida nas adversidades. E que possamos, unidos a Cristo pela graça, dar testemunho daquilo que professamos em nosso batismo. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o abduto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, rogai por nós. E hoje, neste primeiro dia, entregue o seu pedido, peça a graça da fé e a confiança. Serão nove dias de muitas graças. Por isso, reza com fé. Compartilha para que mais pessoas rezem também. E que Deus nos abençoe pela poderosa intercessão de São Sebastião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.